No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a Jessie, que é da uma edição da Disney Store Que muita gente gosta e eu não Eu vou mostrar pra vocês porque eu não gosto dela Ela fala aproximadamente 10 frases Aqui do lado No fundo E aqui fala que tem uma função chamada Toy Detector Que quando você tem os outros brinquedos da Disney, como o Woody e o Buzz Ela libera frases a mais Ela consegue detectar esses personagens e consegue interagir um com os outros Bom, quase todo mundo acha essa Jessie muito bonita Gosta muito do rosto Muita gente acha até superior do que a Signature Collection Eu particularmente acho que esse rosto Eu acho muito humanizado, eu acho que perde o aspecto de desenho Mas o problema é que na minha não tá nem no rosto em si Essa boneca teve um erro de projeto A Disney, ela não lança, ela não tem nenhum suporte pra essa boneca Se você pegar um suporte, normalmente, que segure ela por aqui Ela vai ficar com essa cabeça indo pra um lado e pro outro Ela é muito pesada essa cabeça em relação ao corpo Ou seja, minha câmera tá até difícil de focar aqui Mas é muito ruim Esse aspecto dessa cabeça tá muito mole E assim, outra coisa que eu vou mostrar É aqui ó O chapéu, eu tenho que encaixar aqui E o chapéu deixa ela muito mais pesada Aí dificulta todo o processo Com o chapéu fica muito pior Olha pra isso Pra você quebrar uma boneca dessa em um dia é muito fácil Assim, por sorte, eu tenho um suporte aqui da Jessie pra conseguir mostrar a imagem pra vocês Segurando pelo pescoço, ela fica bem Agora eu concordo, assim O chapéu eu acho muito bonito Acho mais bonito também do que o Collection A trança dela é muito bonita também Maior, como a da personagem mesmo Acho que esse laço ficou bem bonito também Eu gosto da roupa Ela tem um cinto de plástico No caso, aí não vai ter problema de descascar Em relação a como a Collection aconteceu Aqui também não vai ter problema de descascar Com aquele corino da Collection E tem esse glitter que deixa bem bonito Aí as duas lado a lado Bom, agora eu vou mostrar pra vocês as frases dela This year, cowgirl, always finds a way Sweet mother of Abraham Lincoln You're the rootinest, cutinest cowgirl In the whole wild west Oh, holy horse feathers Well, howdy Glad to meet ya Howdy, I'm Jessie Don't worry Jessie never gives up Sweet mother of Abraham Lincoln I'll go for help I'll go for help I'll go for help I'll go for help So, if you like this version I recommend that you try to find a super base So, try to keep it in a position So, try to keep it in a very clear position So, you don't have any problems No pescoço Ela custa aproximadamente 33 dólares O valor cheio do site da Disney Mas sempre entra em promoção Fica até por 20 dólares E eu acho que na Europa Ela custa em torno de 30 euros So, try to keep it in a position So, try to keep it in a position So, try to keep it in a position